Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Alisson e você está no canal que vai falar como está o FIFA 21 depois do nono update. Já estamos na nona atualização, joguei muitas partidas, vou dar meu feedback para vocês, se melhorou, se piorou, enfim, e vamos falar também de futuras atualizações, o que a gente pode esperar. Sim, já temos certeza que virá a décima atualização e temos certeza que precisa corrigir algumas coisas, você vai conferir tudo no vídeo de hoje, é importante o seu like, sua inscrição no canal se você não for inscrito, se inscreva aí para me ajudar a chegar a 100 mil inscritos, trazendo sempre muito conteúdo de PES e de FIFA. Lembrando que a gente é parceiro da loja Senhor das Coins, se você precisa de moedas para comprar um bom jogador no Ultimate Team, visite a loja Senhor das Coins, você pode comprar suas moedas e ainda ter 7% de moedas a mais utilizando o cupom BRUTAL, a entrega é direto, cai na tua conta, beleza? Vamos lá então, vamos começar falando sobre a gameplay, o que eu achei? Eu acho que a gameplay conseguiu melhorar um pouquinho depois da nona atualização, melhorou um pouquinho, principalmente a questão da levantadinha, que estava muito apelona, lambretinhas, a levantadinha e principalmente a lambretinha, a carretilha, não sei como você chama, aquele drible que você pega a bola de trás e passa por cima, enfim, isso está bem menos apelativo, ela pega mais direções e agora depende muito mais da forma como você executa, Você pode dar uma lambretinha mais longa, você pode dar uma lambretinha mais curta, ela não levanta tanto, é bem mais difícil agora principalmente para você driblar o goleiro utilizando essa skill, claro, não ficou impossível, não ficou nerfado do tipo, nossa, está impossível agora, não tem como utilizar esse drible, esse drible não é nada mais competitivo, é, esse drible é meta ainda, pessoal, esse drible ainda funciona bastante, mas você tem que pegar o jeito E funcionar como antes, não, isso esquece, não está do mesmo modo apelativo como estava antes, também a levantadinha deu uma boa nerfada, eu senti que esse update deu uma melhora para o jogo, mas como vocês sabem, FIFA é FIFA, tem bugs, tem handicap, tem várias coisas bizarras, E na gameplay isso está refletido, zagueiros burros, a sua zaga abrindo, sabe, isso é meio que intrínseco ao FIFA 21 e não vai sair da franquia, mesmo com várias atualizações, a bola sobrar uma, duas, três vezes até o cara fazer o gol, isso continua, certo? Então, depois do nono update, depois do nono update, o que eu posso dar de veredito é, FIFA melhorou um pouco sim, acabou com algumas coisas mega apelativas, mas continua o mesmo jogo em sua essência, muitos gols cagados, a gente sabe disso, vários gols de rebote, goleiros são uma água, goleiros continuam muito ruins, o jogo privilegia o ataque, a gente sabe disso, O jogo é voltado para sair muitos gols, então isso continua na franquia, beleza? Vamos falar então da nona atualização? Em termos de, vamos falar, perdão, da décima atualização? Em termos de gameplay, eu acho que a EA Sports não tem muito o que mexer, só se ela conseguisse mexer na estrutura do jogo, sabe, acabar com esses gols cagados, adicionar goleiros no jogo, isso eu acho que nós não teremos durante toda a nossa temporada do FIFA 21, Eu não sei mais em que a EA Sports poderia mexer, o Double R1, aquela adiantadinha, o drible da vaca, isso não está apelativo de forma alguma, é um drible bom, é um drible bacana, mas dá tranquilo para se defender desse drible. Eu não acho que tem alguma coisa agora que a EA Sports precise se focar muito, eu daria a sugestão dos goleiros, daria a sugestão dos gols cagados, vários gols de rebote, daria a sugestão das divididas, que a bola insiste muito em sobrar para o adversário nas nossas divididas, Mas sabe, isso são coisas estruturais e eu não tenho esperança do FIFA melhorar, para mim FIFA 21 é isso e não vai melhorar mesmo. Em relação a correções, sim, é preciso que a EA Sports corrija o quarto árbitro que fica com a plaquinha ali, já fiz um vídeo que vai estar passando no card, no estádio do Leeds, né, Quando começa a partida, o estádio do Leeds, ele é invadido pelo quarto árbitro que fica no meio do campo, vai estar um vídeo onde eu mostro isso passando no card, é bizarro, é absurdo, e isso que chegou com o nono update, na décima atualização isso vai melhorar. Falando de novas faces, eu não coloquei aí o Gignac na thumb por conta de ser hater do Palmeiras, nada disso, é por conta que a gente pode, sim, ter novas faces do Tigres. A gente tem o Rafael Carioca como um placeholder, né, um jogador para ter o seu rosto original, são os carequinhas da EA Sports e a gente sabe, esses jogadores quando ficam carecas é que eles vão receber o seu rosto original, aconteceu assim com o Manolas, com o Papo Gomes, né, que estavam carequinhas no Ultimate Team e depois receberam o seu rosto original, então alguns jogadores do Tigres vão receber sua face original muito bacana. O Ansu Fati, ele já tem o seu rosto original no FIFA Online 4, que é um jogo para PC mais voltado para o pessoal da Ásia, né, mas lá para o pessoal da Ásia o FIFA Online 4 já conta com a face original do Ansu Fati e a gente acredita também que pode chegar no décimo update. Outras faces não sabemos ainda, mas é preciso que a EA Sports adicione sim muitas faces ao jogo, afinal, o jogo é bastante pobre e de faces, FIFA 21 chegou com um número não tão grande de faces assim e as atualizações, na minha opinião, vêm decepcionando muitos jogadores, por exemplo, do Leeds United, sem o rosto original. Enfim, torço para que chegue logo essas atualizações, torço para também que as chuteiras mais novas sejam adicionadas no Ultimate Team, porque, né, a gente está jogando com as mesmas chuteiras desde o lançamento do jogo. O Ederson, por exemplo, já mudou de fornecedora, o brasileiro Willian já mudou de fornecedora, Lukaku já mudou de fornecedora e no Ultimate Team seguem com os patrocinadores antigos. Isso é bobagem, é frescura, mas a EA Sports não liga nem para gameplay, imagina para o lado estético do jogo, né. Infelizmente, o que a EA Sports liga mesmo é só dinheiro, enquanto está entrando dinheiro, a EA Sports liga. A EA Sports liga para Future Stars, a EA Sports liga, sei lá, né, para cartinhas upadas ao máximo, isso a EA Sports liga. Infelizmente, gameplay e coisas mais estéticas para deixar o jogo atualizadinho, bonitinho, infelizmente, parece que a empresa não liga tanto. Esse foi o vídeo, pessoal. Para mais conteúdo, se inscreva aí. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho